Dieta, treinos, descanso, disciplina Aí, a rotina dela é foda parceiro Ela não é qualquer mulher, tá ligado? Ela é top, ela é outro nível Cicrão, não atrapalha não, deixa ela treinar Ela tá focada, sabe aonde quer chegar É siliconada, barriga trincada Umbi e perna é grande, grande, grande E ela é top, ela é a perfeição Amante do esporte, toda desenhada Mão, perno e dieta Ela segue a regra, é disciplinada Ela tem vida de atleta Ela é marrenta, não dá moral pra frango Corpo escultural, ela segue o plano BF lá embaixo, ela é atração Na praia ou no clube, ela arrasa coração E a perna tá trincada, no glúteo desenhado Agachamento livre, ela treina pesado E segue a cartilha, como qualquer mutante No ciclo de alto nível, que é pra ficar gigante Tatuagem silicone, marombeira de ofício Estilo de vida que pra ela já virou vício Então pode aplaudir, ela é melhor do que você Doze meses por ano, focada em crescer Não atrapalha não, deixa ela treinar Ela tá focada, sabe aonde quer chegar É siliconada, barriga trincada Mundo e perna grande, grande, grande E ela é top, ela é a perfeição Amante do esporte, toda desenhada Mão, perno e dieta Ela segue a regra, é disciplinada Ela tem vida de atleta Tá por amor ao esporte, e não por curtição Faz as frangas chorar, escutando o cifrão Não é um mês nem dois, ela treina ao bom tempo Sucesso traz inveja, todas querem um segredo Então respira, concentra, aumenta a carga E já era, mantém a postura de dama Junto a de atleta, você é parte do seu sonho Depende só de ti Genética é um detalhe, pras fracas desistir Se não tá fácil pra ti, não tá fácil pra ninguém É um projeto de vida, aceita isso meu bem Então foca nessa porra, vamos crescer de verdade Dieta, suplementação e um toque de vaidade Não atrapalha não, deixa ela treinar Ela tá... Tamo junto Hiperissano Pra todas as marombeiras de elite de todo o Brasil É nóis Rabem é o espaço que ela tá chegando Por onde ela passa, ela chega brilhando Atleta de forte, esculpida e malhada Por onde ela passa, os marmanja que vaba Ela tem disciplina, ela treina pesada O barriga tanquinho com o chefe bolado Ela segue de alta, ela puxa umas barras, ela calça e inveja em todas recalcadas Cara de uma reta quando vai treinar Ela é top de massa, tem que saber chegar A perna sonneada, trata de elite, quando ela passa esfregando a xilique Fala que é feio, que é musculosa Mas tem namorada, deixa ela pra gostar É melhor tu treinar, a mina preguiçosa Senão o namorado vai te dar um pó Recebe elogios por onde ela passa Que mina mais top em online casa De calça de leg, Nike no pé Ela tem atitude, consegue o que quer E ela vem, ou vem Causando um maior transtorno Ela chega desfilando, deixando os moleque Ela cuida do corpo, dieta regulada 10kg de frango, peixes e salada A barriga é trincada, que mina mais seca Os efeitos do treino, do seu cineflex Stock de weights, sempre bem guardado Foque e disciplina pra ter o resultado Sua vida é corrida, eu treino-se direto Ela também trabalha e supera suas metas Ela é zika, mané, é marompeira De elite, ela trabalha, ela treina Ela é uma bodybuilder Ela faz pouco de tudo, sabe bem viver a vida Tem o corpo esculpido de treino, se disciplina Ela é zika, mané, é marompeira De elite, ela trabalha, ela treina Ela é uma bodybuilder Ela faz pouco de tudo, sabe bem viver a vida Tem o corpo esculpido de treino, se disciplina Ela é sempre focada e não foge da risca A agenda marcando, hoje é nutricionista Checaf do corpo pra ver como tá Corpo evoluindo, é pra comemorar Sentir pros perdidos, coxa, toneada BF, zerando barriga, sarada Mostra o resultado de treinos Espeito na porta, ela mostra seu shopping com orgulho E antes era foda, zoada Na infância de até a academia Ela queria distância Os cara do colégio nenhum Dava bola e do grupo da sala Ficava de fora Era triste no canto, não tinha autoestima Antracada no quarto, chorava sozinha Até que um dia ela cansou de chorar Deu bosta naquilo e partiu pra lutar Mudou sua rotina, mudou seu horário Doces e salgados ficaram de lado Mudou sua vida e seu jeito de ser Correu mais com os outros e partiu pra vencer Foi passando o tempo e virou Somos danços amigos da escola e da sua Ficava de fora Ficava de fora